Neste período de isolamento social, alguns projetos passaram por mudanças em seus métodos de operação para continuar ajudando a população. O projeto guardativa consiste em atividades ao ar livre e em meio às restrições necessárias para o isolamento social, os professores Pedro Ocrécio e Antônio Fonseca estão conseguindo dar continuidade à programação com os alunos de forma habitual. Bem, diante da pandemia vimos a necessidade do exercício online, porque muitos alunos nos procuraram falando professor, estamos sedentários, estamos parados, estamos engordando. Aí surgiu a ideia junto com o professor Fonseca de fazer aulas online. Criamos algumas lives e os alunos nos acompanhavam através das lives, também através de consultoria direta, eles mandavam mensagem para a gente, a gente mandava o vídeo, para que eles não ficassem parados em casa e estivessem se movimentando sempre. Temos alunos com a idade avançada que estavam retornando os sintomas da idade, no caso de Juntas já enrijecendo, e proporcionamos a eles atividades em casa, de forma segura. Alguns estavam entrando em depressão, não estavam dormindo bem, não estavam conseguindo, até questão alimentar. Então nós começamos a fazer essas lives, essas videochamadas, videoconferências, e começamos a notar a melhora. Tem aluno que perdeu mais peso em casa do que aqui na praia com a gente. Os exercícios são repassados de forma online, com chamadas de vídeo e instruções encaminhadas por meio de vídeos, em grupo, do projeto, via WhatsApp. Fazemos as lives e qualquer dúvida que o aluno tenha, o professor Fosseca está do lado, ele ajuda, ele já esclarece as dúvidas para que a aula não pare, ele vai tirando dúvida do aluno. Explica para a gente a questão de horários, como é que vocês organizaram os horários, já que se tratam de 81 alunos inseridos no projeto. Bem, escolhemos os horários das aulas, segunda, quarta e sexta, no caso do meu dia, porque o professor Fosseca, a aula dele é terça, quinta e sábado. Aí botou no meu dia a partir das 19 horas, que é um horário incômodo para as pessoas. Elas fazem uma alimentação leve, já faz com que a pessoa tenha uma alimentação leve, nada pesado e é feita a live. Até umas 20 horas a gente faz a atividade com eles. Em épocas de isolamento social, vale a pena tudo para poder manter a regularidade e o físico em ordem, principalmente nos aspectos de saúde. É aí quando entra o trabalho dos professores Ocrécio e Fonseca, para poder orientar os alunos através dos recursos tecnológicos. Durante as atividades, os guardas indicam a utilização de objetos e produtos disponíveis em casa, como pacotes de um quilo de alimento e outros itens domésticos. A aposentada Juscelia Alves explica que a adaptação está sendo muito satisfatória. Ela treina sempre na sala de casa. O pessoal da guarda dá uma atenção especial para a gente. A gente fica nessa quarentena parada, sem fazer nada. Então eu disponibilizei minha casa para poder a gente fazer essa atividade. Eu e a avó Maria, as meninas também estão acompanhando em casa. Está se acostumando a essa nova rotina? Bastante, tem que se acostumar, né? Infelizmente a gente tem que se acostumar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.